Deu os aviões, hein? Calma. Nivela o avião. Tenta deixar o avião nivelado, ela não consegue deixar o avião nivelado. Devagar! Fala, pessoal do Aero, tudo bem? Hoje, nesse vídeo, com uma convidada especial, a Gisela, minha mulher, que faz parte aqui do canal. Ela sempre tá do lado de lá da câmera. E, na verdade, eu trouxe a Gisela aqui pra um desafio. Eu já fiz um desafio pra mim mesmo. Mas, agora, eu quero passar o desafio pra Gisela. Tô com medo, porque ele só mandou eu sentar aqui, gente. Mas, antes de começar o vídeo, vamos só falar da lojinha, rapidinho? Além dos produtos do Aero, também tem os produtos do nosso outro canal Sonho e Destino. Então, tem camiseta, tem máscara, boné. Tô deixando o link aqui na descrição. E, se você ainda não conhece o nosso outro canal de viagem, qual que é o canal, Gisa? O canal Sonho e Destino. Eu e o Fernando, a gente viaja o mundo, o Brasil. Tem bastante vídeo de avião também lá, com o Super Petrel. E é isso aí, dá uma conferida lá no canal. O link tá aqui na descrição pra você se inscrever. E acho que a gente podia começar uma meta de chegar em 100 mil inscritos no Sonho e Destino. A gente tá com mais de 60, 65 mil, né? Quase de 65. Então, ó, vai lá e ajuda a gente a chegar a 100 mil inscritos no Sonho e Destino. Bom, voltando pro vídeo. A ideia é ver se a Gisela consegue conduzir um avião de algum jeito no simulador de voo. Começa do começo. Eu tinha pânico de avião, agora eu não tenho mais pânico de avião. Aí o Fernando, às vezes, tá voando comigo lá no Super Petrel e ele fala assim, tenta, experimenta. E eu olho pra caralho e falo, nem nunca! Eu dou um comando pra ela, ela passa longe. É. Ai, agora ele fez eu sentar aqui e ele abriu... Quase falei jogo. Ele abriu o Flight Simulator aqui na minha frente. É, tudo bem. A Gisela pode chamar o Flight Simulator de jogo. A gente dá um desconto. Pra facilitar um pouco a vida da Gisela, eu vou colocar um avião. Vou colocar um... Eu gosto... Esse é bonitinho. Os cirros. A gente vai de TBM pra Fernando de Noronha. Tu vai querer que eu decole. Exatamente. Você vai decolar e fazer um circuito e pousar o TBM. Estamos aqui em Fernando de Noronha. Olha lá o seu avião. Olha que bonito. Foi o Fernando que escolheu, tá? É esse aviãozinho, um TBM 930. Você já voou esse avião, sabia? Lá em Oshkosh. Verdade, já voei lá em Oshkosh. É muito legal, vejo um vídeo no canal do Aero. Não, e nesse canal. Fernando, agora você vai me entregar aqui o jeito que eu jogo videogame. Ela falou videogame. Não isso, videogame. Ah, tá, tá bom. Não, você vai entregar o jeito que eu jogo videogame. Tá bom. E vamos ver então como é que você joga videogame, a Gisela Gamer. Eu não sei o que fazer. Vou ir andando já. Não, calma. Vou te mostrar aqui o nosso manche precário. Coloquem aí nos comentários pra ela deixar eu comprar um manche decente pra poder fazer os vídeos aqui. Tá bom esse aqui. Tá bom, viu? Viu? O pessoal pergunta, pô, por que você não coloca um manche melhor e tal? Tá aqui a resposta. Produtora executiva não deixa. Ó, essa aqui é a sua alavanquinha de potência. Você pode olhar. Eu tenho que usar as duas mãos ainda. Claro. Só não vai falar que eu tenho que saber o que é direita e esquerda. Olha lá a potência. Tá, tô brincando. Vamos pra direita e pra esquerda. Ali a potência. Ah, que bonitinho. Isso. Muito bem. E aí o seu manche, ó. Se você mexer, ó. Ele vai mexer. Tá vendo? Tá. Ok? Ok. Esse é o briefing, então, pra você pilotar um TVM. Como a gente não tem pedal aqui, eu vou controlar o pedal aqui no teclado pra facilitar um pouco a sua vida, tá? Só que faltava, ainda bem que você não tem pedal aqui. Então vai, dá potência aí e vai e decola esse avião. Até ela terminar de dar potência. Foi tudo, ó. Viu? Tá, agora deixa eu soltar o freio muito bem. Ah! Aê. Ó, tô te ajudando aqui nos pedais, que por enquanto a gente não tem pedal, mas em breve a gente vai ter. Esse canal não é um canal de simulador de voo, tá? Por isso que a gente não é equipado como deveria, mas seremos um dia. Tá, saiu, saiu, posso levantar. Tá, ok. 80 nós, pode ir puxando devagar. Muito bem, você tá fora de chão. Ó, ele tá curvando pra esquerda. Controla, controla. Quase bateu nas árvores. Devagar, devagar, nariz pra baixo. Calma, tudo, tudo é muito suado no avião, não, calma. Mas eu tenho que segurar acelerando ou eu posso soltar o acelerador? Pode, não, não, pode soltar. Você não tá, isso. Agora se concentra na visão de fora. A gente pode até brincar um pouquinho mais de videogame, ó. Você vê o avião por fora. Aqui fica mais videogame com essa visão. Não, mas lá eu tava olhando o... Tá bom, ela já é piloto, então vamos pros instrumentos. Não, eu não sou piloto, ó lá. Tá vendo? O Fernando vai fazer eu cair, olha ali. Eu vou cair. Põe pra fora. E não fui eu, tá vendo? Tira um pouco a potência do motor. Muito bem. Vamos voltar agora para o aeroporto. Faz uma curva, faz um 180 aí pra esquerda. Curva à esquerda. Você tá indo quase sentido norte aqui, ó. Você tá um pouco mais... Quanto que eu posso... Quanto eu sei que eu posso virar o avião? Aqui, ó. Mantém nessa barrinha aqui, ó. Isso. Mantém aí. Vai fazendo a curva. Só que você tá subindo. Tira um pouco o motor. Vai, vai. Faz mais. Continua a curva. Você tá voltando pro eixo. Ó. Coloca essa barrinha. Gente, é muito difícil essa profissão. Queridos pilotos, vocês são muito feras. Tá vendo que agora você vai bater o oeste? Ó, que... Olha que curva. Olha que curva alinhadinha. Eu acho que eu vou ser piloto. E aí, pessoal? Será que eu encaro essa? Não, deixa eu pousar primeiro. Vai que eu posso tomar o mico aqui. É, voar reto e nivelado é fácil. Não, eu tô fazendo curva. Não, gente, o Fernando me diminui, ó. Tá bom, tá bom. Não, tá muito boa a sua curva. Olha a curva da Gisela. Tá perfeito. Sabe o quê? Mãos de fada. Gente, até quando eu vou fazer curva de... Até você chegar no sul aqui, ó. Ah, tá. Aí você vai avistar a ilha de novo. Porque a gente afastou bem da ilha. Ali, ali. Ai, que lindinha. Isso, muito bem. E agora eu já posso voltar. Vamos ver o avião por fora um pouquinho. Isso. Só pra gente... Ai. Olha lá, agora é só porque você falou que eu tava fazendo uma curva feia. Volta a minha visão, Fernando. Isso, agora o aeroporto, ele tá bem na frente. Olha o farol rotativo do aeroporto. Já tô vendo. Eu ia dizer lá é o aeroporto? Isso. Tá, eu tenho que diminuir a velocidade? Agora você tem que diminuir o motor. Tira a potência. Tira a potência. Tira, você tá muito rápido. Pode tirar a potência. Vamos voltar pra dentro. É, mais fácil de ir dentro, gente. Puxa o mancho pra trás pra você não descer muito. Aí. Ah, já peguei a manha, gente. Tô tentando explicar aqui. Ela já tá indo sozinha. Já fiz. Olha o aeroporto aqui, ó, do lado. Mas eu não posso pousar agora, né? Não, não. Você tá muito alto. A gente vai entrar no circuito de tráfego. Então, você vai passar o aeroporto. Tá. Dá pra gente olhar ele aqui, ó. Ai, que bonitinho. Oh, você tá fazendo eu ficar... Ela perdeu a reverência. Olha ali, ó. Volta, volta. Linha reta. Ah, tá indo bem. Escreve aí nos comentários como é que tá o voo da Gisela. Nunca encostou no simulador na vida. Tô orgulhosa de mim mesma. Eu faço a volta pra direita e pra esquerda. Pode fazer um pouquinho a curva pra esquerda. Esquerda. É. Tá. Devagar. Volta. Volta. É só sutil. Tá, é que você não fala pra onde eu tenho que ir. Nivela. Muito bem. Agora, voa reto. Voa reto. Isso. A gente tá passando o aeroporto. Daqui a pouco você vai fazer uma curva à esquerda pra poder alinhar na final. Gente, eu fico imaginando se você tivesse uma pessoa dentro, você havia uma pessoa que ia atacar. Você tá descendo muito, puxa o nariz. Vai, mais inclinada a curva. Ela começa a curva, a curva volta. Vai, inclinada. Eu tenho medo que houve um vira e cai pra esquerda. Vai, mais inclinada. Ele não vai cair pra esquerda. Como que não? Põe potência. Põe potência. Aí volta um pouquinho. Foi muito, foi muito. Meu Deus do céu. Vira pra lá. O aeroporto tá aqui, ó. Onde? Ali, ó. Aonde? Põe potência. Põe potência. Isso é muito baixo. Põe potência nesse motor. Põe potência no motor. Onde tá o aeroporto? Aqui atrás dessas montanhas aqui. Mas eu vou bater então, pera aí. Não vai. Ah, tá. Não, pera aí. Aí tá desalinhado, tá desalinhado. Tira o motor, tira o motor. Nariz pra baixo. Nariz pra baixo. Calma, Fernanda. Devagar. Sutil, sutil. Aí, tira o motor. Tira totalmente o motor. Tira tudo. Muito bem. Calma. Nariz pra cima. Nariz pra cima. Nariz pra cima. Sim, no pouso tem que ir nariz pra cima. Tá só alinhando. Só que eu não vou ter como pousar, né? Esse aqui foi quase um pouso de emergência. Desce. Aí, nariz pra cima. Devagar. Puxa o nariz. Puxa o nariz. Tira. Volta. Ela vai fazer o curso. Desculpa, gente. Não, não dá. Tudo bem. A aproximação foi boa. Quer dizer, não foi boa, mas... Gente, o Fernando parece aquelas buzinas aqui do lado. Então, agora a gente vai pro segundo desafio. É muito legal. Viu? É muito legal. É divertido, não é? É, muito divertido. Quem nunca brincou de Flight Simulator, acho que dá pra ter essa experiência. Mas, assim, eu não sei fazer o que você fez, né? Eu só sei o que eu fiz aqui. Vamos agora pra... Florianópolis. Ótimo. Posso escolher o avião agora ou você vai escolher pra mim? Mais um linha aérea, né? Sim. Eu quero o maior de todos. Tá bom. Maior de todos é só esse aqui, ó. Boeing 747. Gostei. Quero pilotar esse aqui. Então, vamos ver. Vou colocar aqui na final da cabeceira 32. Por que no final? Eu não posso voar com ele? Então, você vai aproximar pra pousar. Por que? Eu não posso decolar ele? Eu quero decolar e pousar. Tá bom. Então, vamos decolar e pousar. Vou tentar falar menos agora. Para de buzinar no meu... Não, pode falar. Pode? Pode. Tá bom. Meu Deus. Vamos ver o que vai sair agora. Solta o freio. Solta o freio. Muito bem. Olha como ele demora mais pra vencer. Nossa. Não vai ter pista. Vai. É, esse avião é muito grande pra essa pista. Viu? Foi no final. Mas deu, mas deu. Tudo bem. Eu falei, olha. Vamos ver como é que tá a sua decolagem. Olha que bonito. Ai, quase reto. Nariz muito alto. Pode baixar um pouco o nariz. É, porque tu tirou essa minha visão. Você não pode me tirar essa visão. Claro, claro. Foi esse o motivo. Pra facilitar a nossa vida, eu vou colocar um mapinha. É assim? A linha rosa na linha branca? Isso. Isso. Você tá com 10 graus de inclinação agora. Mas mantém o avião reto. Vamos sobrevoar a Florianópolis? Vamos. Eu vou colocar um mapinha aqui, ó. Pra gente ver. Olha, eu tô em linha reta agora. Florianópolis. Ai, gente. Não, que a gente já saiu da ilha. A ilha tá aqui. Ele tá no continente já. A ilha tá lá, ó. Lá, ó. Sim, a ilha ali, ó. Florianópolis! É, aí você tá exatamente em cima da ilha de Florianópolis. Só as dunas lá, ó. Olha que legal. Ó, o aeroporto, ele tá aqui. Tá, e eu tô aonde? A pista, ela tá alinhada nesse sentido. Você tá aqui, você tem que fazer isso. Tá, aqui eu posso voltar. Então, você pode continuar, porque o avião, ele é grande. Ele exige espaço pra poder fazer a aproximação. Põe em potência, que você tá muito... Tô no máximo aqui. Você tá muito baixo. Põe em potência. Fala pra ela fazer a curva, ela fica assim com o avião. Faz a curva pra direita, vai curvando pra direita. Ó lá, você vai passar em cima das dunas. As dunas de Florianópolis. É muito legal vir lá escorregar. Tira a potência. Tira a potência muito rápido. Já tirei. Puxa um pouquinho o nariz, você tá subindo, você tá descendo. Vamos subir, vamos deixar ele nivelado. Você tá a 6.200 pés. Pera aí que eu vou ter que brecar um pouco esse avião. Tô brecando aqui. Não tá. Daqui a pouco o avião quebra em voo. Agora eu não tô vendo nada lá fora, vai cair o avião. Pronto. Ó, eu não sei nem onde eu tô fazendo, o que eu tô fazendo. Pronto, calma. Calma, calma. Pode continuar o voo reto agora. Reto. Calma. Calma, ó lá, ó. Então, viu? Calma. Gente, me arrumei outro professor. Pode manter essa curva aí, tá... Tá bem inclinada. Olha que curva bonita. É pra eu continuar virando? Pode continuar virando, mas tenta virar uma vez só, não ficar... Fernando, você já quer demais, isso já é pra segunda aula? Ó, o aeroporto já tá aqui na frente, ó o farol rotativo dele aqui, ó. Ah, é verdade. Então, vamos pra lá. Agora me deixa pousar esse avião. Hashtag deixa a Giza. Vai baixar. Agora nós vamos começar o procedimento de preparar o avião pra pousar. Nivela o avião. Calma, ele vira sozinho. É, então, você tem que manter, não adianta travar o manche. Aí, ok, vai tirando... Eu vou baixando o flap agora. Aqui não consigo mais tirar a potência. Ele tá de novo daquele jeito. Nivela o avião. Nivela o avião. Tenta deixar o avião nivelado, ela não consegue deixar o avião nivelado. Você já fez muita curva, você tem que voltar. Você saiu totalmente, você não consegue deixar o avião nivelado. Baixa o avião, baixa o nariz. Você tá subindo. Nossa, os passageiros todos já estão completamente... Quem não vomitou já desmaiou. Desmaiou já. Vamos descer o avião. Ó, a gente já tá baixando mais o flap. Tenta manter ele reto nivelado. Ele vai ter a tendência de curvar. Mantém, traz o manche pra manter ele reto nivelado. Traz o manche. Posso virar? Pode. Vamos lá. Vamos virar. Agora vira. Eu posso sair da pista. Eu posso sair da pista. Para, Bernando. Ali a pista, vem na frente. Você vai fazer passar vergonha aqui. Ali, ó. Você tá alinhado. Alinha, alinha. Direita. Curva pra direita. Vou baixar o trem de pouso. Você quando jogava jogo de carrinho, você virava o controle. Eu falei pra ele que você ia me entregar quando eu jogava videogame. Direita. Vira pra direita. Vira pra direita. Ai, meu Deus, ouviu-me. Calma. Isso. Vai baixando o nariz. Tá muito alto. Baixa o nariz e tá subindo. Não, não. Não curva. Não curva. Mantém reto nivelado. Você abaixou o nariz? Abaixa o nariz. Aí. Sobe o nariz um pouquinho. Devagar. Eu tô... A pista tá pra lá. A pista tá aqui, ó. Então, mas eu tenho que ir pra lá. Então, só que vai devagar. Baixa o nariz. Não adianta você ficar subindo e descendo. Baixa o nariz. Eu não posso cair em cima das casas. É tudo sutil, entendeu? Tudo devagar. Ai, gente, eu sou uma italianona. Não tem nada de sutil aqui. Calma, não curva tanto. Sobe o nariz. Mantenha o avião reto e nivela o avião. Nivelado? Mas aí tu falou que eu tava muito alto. Isso, isso. Nivela. Isso. Tá ótimo. Tá ótimo assim. Não faz curva. Nivela o avião. Nivela o avião. Tá. Nivela. Tá nivelando. Baixa o nariz. Faz essa curva pra direita. Pra direita. Vai bater nas árvores. Puxa o nariz pra cima. Puxa o nariz. Puxa o nariz. Põe potência. Põe potência. Aí, devagar. Tira a potência. Nariz pra baixo. Ai, eu não cheguei. Ai, sério que eu mudei tudo isso? Não me pousei? Sério que você bateu nas árvores. E aí, gostou da brincadeira? Pode botar de novo. Eu vou treinar a Gisela. Se você quiser que ela volte aqui. Mais treinada. Foi a primeira vez que ela voou no Flight Simulator. E a primeira vez que eu tentei instruir alguém. Ele foi um bom professor. Mas joga aí. O que você achou? Curte o vídeo se você gostou. Até que deu, vai. E aí, gostaram do meu voo? Do meu primeiro voo da vida em Flight Simulator? Ó, e vai lá no nosso canal de viagem, Sonho e Destino. Se inscreve lá. Vamos tentar fazer o canal bater 100 mil. 100 mil. É isso aí. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.